independente do momento que a gente está vivendo a sua vida pode sim ser transformada é só você entender isso busque o reino do céu da sua simplicidade se diminua, não queira ser maior que ninguém não queira ter razão não queira vencer a discussão não queira mostrar que sabe mais que ninguém não queira nada Jesus falou, seja antes o menor para ser o maior então queira ser o menor se alguém te humilha, se alguém fala legal, se coloque mais para baixo ainda entre aspas, né? entre aspas, acho que todo mundo entendeu porque você sendo menor, você vai ser o maior enquanto você aparentemente diminui na frente das outras pessoas e as pessoas estão rindo você automaticamente começa a crescer em abundância vocês estão me entendendo? você começa a crescer, começa a expandir e aí o pai vai começar a fazer justiça eu lembro que tinha o meu primo o Heitor, que fez até live comigo recentemente ele recentemente eu não sou de ver filme, não sou de ver série eu não fico gastando meu tempo com isso não há nada de errado com quem faz isso tá bom? apenas eu não tenho tempo para isso eu tenho gente para responder eu tenho e-mail para responder eu tenho gente para ajudar tem que estudar medicina tem que fazer prova na faculdade tem que estudar química eu não tenho tempo para isso porém, quando é indicação de alguém aí eu paro e assisto então o Heitor chegou e falou assim Tiago, eu tenho um filme muito bacana que eu vou passar para você que é o último homem tá bom, então eu vou assistir é indicação sua, eu vou parar e vou assistir e assistir o filme inteiro quem já assistiu esse filme aqui coloca eu aqui no chat sabe qual? pessoal os humilhados serão exaltados não existe mais nada mais forte que Deus e outra coisa pessoal Jesus falava seja antes frio ou quente mas não seja morno para ter essa convicção que eu estou falando aqui com toda certeza é porque eu sou quente não fico pestanejando não fico entre uma coisa e outra eu tenho minha convicção porque minha convicção é ser de Deus mesmo sabendo que eu vou se levar a pedra que muita gente depois vai escrever coisa ruim aqui eu não estou preocupado com isso um homem um homem não um homem sexo estou falando um homem ser humano um homem tem que ter a sua convicção quando você tem sua convicção e sua convicção é em Deus pode até rir no seu primeiro momento de você pode até debochar mas lá na frente você vence e eles vão olhar para você e vão falar assim caramba porque não tem jeito é inevitável é inevitável as pessoas vão ter que se subordinar a você não tem jeito aquelas pessoas que tem um ego lá em cima que tem um conhecimento e você é pequenininho mas você na sua humildade na sua fé em Deus sem ter ego sem querer vencer nada numa discussão sem querer ter razão de nada você na sua humildade no seu amor a Deus eu amo a Deus e por isso eu faço o que ele pediu quer amar a todo eu não quero ter razão tira qualquer sentimento aqui de querer devolver alguma coisa lá na frente você vai crescer e as pessoas vão olhar assim caramba no filme o último homem você vê né ele se negou a pegar uma espada a espada não a arma né e aí o que aconteceu todo mundo debochou socaram ele ele não revidou em nenhum momento ele voltou atrás na sua fé na sua convicção nem como levaram ele a corte ele foi extremamente ribado não mentiu o pessoal debochou caçou o que aconteceu no final tava todas as tropas lá falando assim caramba ninguém quer subir lá agora sem ter ele a gente tá esperando o fulano de tal orar pra gente poder subir lá e atacar olha só olha só a moral porque quando você tá com Deus faz com todas as outras pessoas ó não tem jeito pessoal não tem jeito por isso que Jesus tava ensinando aquele que quer ser o maior seja antes do menor Jesus se fez homem ele vem numa manjedoura foi o mais humilde serviu foi esculachado e tal e olha a grandiosidade ele já era grande desde a concepção do mundo e olha como é que ele cresceu mais ainda você quer expandir a sua frequência você quer crescer então seja antes o menor mas não é o menor fazendo de qualquer jeito é o menor experienciando o contato com Deus é fazendo é fazer a vontade dele não a sua é aceitando o que aconteceu contigo não fique brigando sapateando com uma criança que perdeu o pirulito agradeça mesmo nas intempéries aconteceu alguma coisa perdeu um dinheiro foi assaltado alguma coisa meu Deus muito obrigado seja feita a sua vontade é assim não é como uma criança que faz birra porque não recebeu tal coisa sejamos adultos devemos emergir da infantilidade quem você tá lidando quem você tá falando é o criador do universo não é um boneco não é qualquer um tá muito a símbolo que você possa imaginar então é uma concepção de maturidade de entendimento de consciência de frequência muito acima do teu entendimento e as pessoas costumam colocar Deus lá pequenininho ah porque tem que dar afeta tem que dar dízimo porque tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro ah você tem que sentar de joelhos e falar e tem que ser assim não sei o que e aquele que é mudo como é que fica pra poder orar a Deus lascou né aquele que não tem joelho como é que vai dobrar o seu joelho aquele que é parapéjo por exemplo e perdeu o joelho como é que fica meu Deus né é o criador do universo ele já sabe tudo que você vai falar antes mesmo de você pedir Jesus falou você tá falando com o criador do universo não tá falando com qualquer um tá falando com aquele que falou assim haja você acha que ele não tá vendo Deus é benevolente ele é amor e também é justiça às vezes você tá pagando por alguma coisa é o preço do que mesmo você plantou não tem nada a ver com ele pra você que plantou você planta ali maçã nasceu maçã vai culpar a Deus você plantou maçã quem mandou você desejar amar o teu próximo quem mandou você não ter perdoado a ter sentido de orgulho agora tá colhendo maçã Deus não tem nada a ver com isso é o que você plantou é a colheita vocês tão me entendendo pessoal o que eu tô falando aqui é muito 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 profundo muito obrigado aí pessoal as 56 pessoas que estão assistindo aí muito obrigado pela nossa live pessoal eu acho que eu acho que o eu acho que o recado de hoje eu acho que foi foi dado fica aí no canal se inscrevam no canal compartilhem essas informações sempre que possível eu vou estar vindo aqui pra voltar nessa temática trazendo coisas novas trazendo técnicas novas que facilitam né porque quando a gente usa por exemplo oponopono frequência são facilitadores precisa disso? na real? não, não precisa mas facilita e ajuda pra caramba então o que eu puder fazer pra poder facilitar a vida de vocês com certeza eu vou facilitar então assim eu já tô vendo uma forma de recolocar as frequências olha só como é que a gente é mal julgado né mas eu não preciso defender a mim mesmo eu nem me preocupo mas muita gente diz assim Tiago removeu as frequências do canal porque queria vender frequência e não sabe que eu quase perdi o canal porque o YouTube não entendeu como é como é que eu posso dizer conteúdo legítimo porque o YouTube não entende é uma música é só um vídeo com som e aí eu quase perdi o canal pra não perder o canal eu tive que remover tudo então eu já estou estudando uma nova forma de repostar as frequências não fui eu pessoal eu adoro as frequências eu utilizo eu sou um utilizador você acha que as frequências são só pra vocês? eu utilizo também eu indico pros meus familiares pros meus amigos tu acha que eu não sinto falta? claro que eu sinto falta então eu vou ver se eu consigo colocar as frequências de volta já tô pensando no que eu posso fazer quero trazer novas técnicas pra poder facilitar tem umas técnicas bacanas que eu alaborei que vem na minha cabeça que tenho certeza que vocês vão gostar então não esqueçam de ativar aí o sininho das notificações não esqueçam de compartilhar esse conteúdo divulguem esse conteúdo pra mais gente porque nós já estamos já no fim de um ciclo onde as pessoas realmente a gente vai passar por um processo muito complicado sem ter esse conhecimento que foi explicado aqui hoje da simplicidade que foi explicado eu acho que mais simples do que isso é impossível pessoal eu me esforcei ao máximo pode ter certeza que hoje eu dei o máximo pra poder passar a mensagem então assim vai ser extremamente necessário esse tipo de conhecimento que eu tô passando aqui e praticar todos os dias faça chuva faça sol aconteça coisas boas ou coisas ruins seja firme como uma rocha na sua convecção já passou do momento que quando o cara apertar mesmo pessoal só vai ter Deus mais nada mais nada tá então compartilhe clica aí no gostei agora aproveita pessoal eu tenho um outro canal às vezes eu esqueço de falar mas eu vou reforçar eu tenho um outro canal o nome do canal o nome do canal chama-se Baduno Modular é um canal de saúde eu sou estudante de química e estudo medicina também por conta própria e várias outras ciências também então eu tenho um canal onde eu abordo o assunto saúde de maneira natural falo de vitamina D3 de magnésio são esses assuntos que estão sendo abordados lá tá tem todo um trabalho tão bacana tão grande quanto esse aqui que se você não conhece lá você vai se impressionar não é qualquer não canalzinho B que tem um não tá há um trabalho um projeto muito grande onde as pessoas estão sendo extremamente beneficiadas muito beneficiadas quem tá aqui faz parte do grupo lá do canal Baduno Modular pode até testificar confirmar o que eu tô falando aqui então o trabalho lá é tão grande quanto esse aqui são dois trabalhos extremamente importantes e me dá muito orgulho de fazer esse trabalho aqui porque a quantidade de gente que eu ajudo meu Deus muito obrigado por me dar a oportunidade de ajudar a quantidade de gente que eu consigo ajudar eu gostaria de poder ajudar mais mas não dá porque eu sou ser humano e também me canso e também tenho tempo limitado entendeu mas enfim quem não conhece depois pesquisa aí no YouTube joga Baduno Modular quem puder escreva aí no chat escreva aí no chat aí pra mim Baduno Modular procurem lá se inscrevam falam sobre saúde e nada mais propício do que o nosso momento do aula que falar sobre saúde na verdade então dê uma olhada lá é fique atento ao canal outras lives outros vídeos virão como esse aqui tá virão e vai vir e o conhecimento que tá sendo passado é um conhecimento atual ou dierno tá é uma coisa muito diferente do que vocês aprenderam em 2009 porque os ciclos vão mudando não é que aquele conhecimento é retrógrado e não funciona não é isso que eu tô falando eu tô falando que o ciclo mudou a frequência mudou tá e tá sendo falado através dos meios de comunicação e dos instrumentos que não é só eu tem um monte de gente fazer um trabalho bonito né um deles é o professor Hélio trabalho lindo né de expansão da consciência então as pessoas que são veículo como eu tá recebendo essas mensagens e tá passando pra vocês tá em primeira mão e uma pessoa que tá falando com você pessoal não fico lendo livro disso não eu tô falando de coisa que eu vivenciei eu vivo a cada dia a cada momento é muito diferente tá é muito diferente são poucas pessoas que você conhece na internet que realmente tá vivi sentiu a prática do que tá falando aqui agora tá tem um impacto muito grande eu tenho certeza que você tá me assistindo e tá sentindo é agora esse trabalho aqui é muito sério muito sério e tem um objetivo de expandir é um trabalho que tem a ver com todos chegou o momento de falar de expandir as pessoas tá todo mundo tendo uma expansão de consciência chegou a hora e eu não vou me furtar disso não é pra falar eis-me aqui não tem problema posso ser apredejado julgado eu não tô nem aí eu vou falar exatamente aquilo que eu tenho convicção aquilo que eu vincei como bom servo pra fazer a obra dele que é poder divulgar poder fazer as pessoas expandir a consciência não tenham medo não tenham medo tá bom então assim então é isso pessoal acho que eu dei o recado pra todos espero que vocês tenham gostado da live tá infelizmente hoje eu não eu sempre gosto de interagir mas hoje eu não vou interagir porque a mensagem foi muito grande foi pesado e ao final a gente já fica cansado até e enfim eu acho que eu não cansado assim eu acho que já não ia acrescentar mais nada pra vocês eu acho que tudo que eu tinha pra falar hoje foi falado fique atento que vai vir mais tá quem gostou depois deixa nos comentários aí do vídeo o gostei ah e uma outra coisa pra poder finalizar o que eu tô fazendo como eu só faço live difícil eu fazer algum vídeo gravado muito difícil tudo é live ao vivo eu gosto assim de coisas na prática de improviso eu gosto de coisas assim improvisadas então o que eu tô fazendo eu tô pegando trecho do meu vídeo tô dizendo o tema específico que eu tô falando naquele minuto e tô postando então pode ter certeza que depois dessa live aqui vai vir vários vídeos vários trechos pertencente a essa live aqui porque as vezes tem 29 entrou e viu um pedacinho opa gostei e aí depois vem aqui e assiste a live por completo que eu vou deixar o link abaixo vou botar assim link completo da live pra pessoa assistir aqui e ver o conteúdo na íntegra tá bom pessoal muito obrigado a todos aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux tinha tempo que eu não falava isso quase que eu falo o Thiago Baduro Modular tinha tempo que eu não falava isso aqui é o Thiago do canal Thiago Linux um abraço a todos pessoal até a próxima muito obrigado e gratidão e que o amor se manifeste no coração de cada um que assistiu essa live hoje tá bom muito obrigado tchau